Pessoal, esse vídeo é só um pouquinho do último episódio do Botafogo, todos os episódios e inclusive o episódio 20 tá lá no canal do Fogão. Pessoal, é o Bel, e eu lembro que na época eu era repouso daqui em Iberão Preto, né, trabalhava numa rádio em Iberão Preto, e eu andava, circulava pelo campo, né, ia na torcida, né, e eu lembro que a torcida fazia o grito de guerra, né, é, 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 o Bel é da Fiel. Bel, um grande abraço pra você, obrigado a participar da gente aí, Bel. Primeiramente, é um grande prazer rever essas feras, saudade imensa. Obrigado mais uma vez, Luiz, pela oportunidade, e parabéns pelo lindo trabalho que vem fazer. Obrigado.